Bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso de arbitragem. Aqui vamos discutir e mostrar alguns conceitos para vocês sobre as exchanges. Vamos comentar como descobrir as melhores do mundo e do Brasil, além de mostrar aspectos operacionais e de segurança de cada uma das ex-changes. Não vamos esquecer também de mostrar aonde estão as principais oportunidades nessas casas de criptomoedas. As melhores exchanges internacionais. Para determinar as melhores exchanges, temos vários critérios. O primeiro e essencial é olhar para o passado da exchange. Precisamos enxergá-la como uma empresa séria pelo seu histórico. Precisamos ver que ela não teve problemas com clientes ou hacks inexplicados ou não pagos. Partindo disso, que a empresa é confiável e não tem problemas no passado, podemos olhar para outras duas coisas muito importantes. A transparência e a segurança. A transparência no que diz respeito a como essa exchange se porta com a sociedade. Onde ela é sediada, como é sua custódia, onde estão as criptomoedas, etc. A segurança, primeiramente no que diz respeito a sua conta. A exchange deve possuir 2FA, autentificação em dois fatores. De preferência também o KYC, que know your customer. Quanto mais processos que aumentem a segurança, melhor. Considerando que os aspectos básicos foram atendidos, partimos para aspectos mais operacionais. Aspectos que vão beneficiar a gente na hora das operações. Para começar, as taxas devem ser acessíveis. Obviamente, quanto menores, melhor. Detalhe no tipo de arbitragem que vamos fazer. Muitas das vezes, as taxas são ativas, o que praticamente acaba com o nosso lucro, caso a exchange tenha taxas abusivas. Taxas no mundo. Julgamos aceitáveis taxas inferiores a 0,25% em ordens ativas e 0,15% em ordens passivas. As criptomoedas que estão presentes na sua exchange são boas? Existem muitas? Quanto mais criptomoedas, mais oportunidades para a arbitragem. As paridades também são importantes. Quanto mais, melhor. Pois assim, na exchange, permitimos que tenhamos várias novas salas e oportunidades para a nossa arbitragem. Volume. Precisamos de liquidez no mercado dessa exchange. Precisamos que muitas pessoas utilizem dela para comprar ou vender suas criptomoedas. Vamos ver, ainda nesse módulo, que muitas exchanges falsificam esse volume. Mas acalme-se. Aprendemos a identificar essas fraudes. Se tivermos tudo isso, conseguimos ter uma exchange boa. Na nossa opinião, qual é a melhor do mundo? Na opinião da investidor moderno, sem dúvidas, a melhor exchange é a Binance. Exchange criada em 2017 e que vem crescendo consideravelmente no mercado das criptomoedas. Por que ela é melhor? Simples. Ela tem as melhores taxas. Com a BNB, como veremos operacionalmente, chegam a 0,075% por transação. Ela também tem diversas criptomoedas, quase 200 e várias paridades para operarmos essas criptomoedas. Ou seja, a Binance dá para a gente várias salas, várias oportunidades para fazermos a nossa arbitragem. Lembrando também que os aspectos básicos como segurança, transparência, histórico, são muito bem atendidos pela Binance. Vale até lembrar que esse ano de 2019, nós tivemos um ataque hack na Binance, onde 7 mil bitcoins foram roubados. 7 mil. Mesmo assim, isso não afetou de maneira alguma os clientes, pois a Binance tinha seguro e durante todo o processo foi super profissional e transparente com todos. Ou seja, a Binance é uma exchange segura e, na nossa opinião, a melhor do mercado das criptomoedas. As melhores exchanges no Brasil. As regras para determinar as melhores exchanges no Brasil são as mesmas para as exchanges internacionais. Com detalhe, triste. Aqui temos menos segurança, liquidez, paridades, criptomoedas e, consequentemente, menos salas e oportunidades. Mesmo assim, as taxas de nossos exchanges são muito maiores, não só para comprar e vender, como também temos taxas altas para saque em reais. Então, muita atenção a escolher as exchanges em que se irá trabalhar aqui no Brasil. No fim da aula, vamos analisar um relatório da BitValor e o CoinTrader Monitor sobre as melhores exchanges e falar onde cada uma delas se destaca, dando as melhores opções para vocês. Agora vamos para a tela analisar esses relatórios e entender quais são as principais regras para determinar as melhores exchanges no Brasil e quais vocês devem escolher para trabalhar.